Bom dia Piazada, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o pesadelo dos motoristas Uber, vamos falar sobre nota Um monte de gente não entende como funciona, mas ela é bem, bem simples mesmo Então, vamos lá Para nós, iniciantes na Uber, como eu era, eles consideram que você é iniciante nos primeiros 10 dias após a sua primeira viagem Então, a nota para nós iniciantes é 4.2 E essa nota só vai começar a contar depois de 10 viagens avaliadas Nem sempre 10 viagens você fez, as 10 vão ser avaliadas, tem muita gente que não dá nota Então, vamos lá Então, 4.2 nos primeiros 10 dias de Uber Depois disso, aqui em Curitiba, a nossa nota, eu acho que é meio nacional, é 4.65 A gente sempre tem que estar acima de 4.65 Então, vamos lá Eu estou, hoje, a minha nota, eu abri o aplicativo, ela é 4.91 5 estrelas em 96%, 4 estrelas em 3% e 1 estrela em 1% Sim, eu levei uma estrela, quando? Com o meu primeiro passageiro, aquele filho da puta O primeiro a gente nunca esquece Era um piazão, ele me chamou na Universidade Positivo E ele queria que eu achasse ele num tal de bloco amarelo Só que a universidade é muito grande e tem muitos blocos Eu tive que dar uma volta inteira para conseguir achar ele E ele ficou putinho, uma viagem de seis contos Se eu soubesse que ele tinha me dado Mas aí era o meu primeiro passageiro, eu não sabia como é que funcionava direito Mas, bicho, se eu soubesse que ele ia ficar putinho, eu tinha cancelado Ele ia se fuder, ia pagar a taxa de cancelamento Ia largar a mão de ser trouxa Então, vamos lá Quantas viagens eu fiz? Eu estou com 115 viagens hoje E eu estou com 70 viagens avaliadas Nem todo mundo avalia Eu tenho uma média de 60, 65% de avaliação E aí eu tenho 16 elogios barra adesivos Eu tenho 13 de atendimento excelente e 3 de ótimo papo Então, essa aí é a minha nota Como funciona a nota? A Uber avalia as suas últimas 500 viagens Então, assim O que ela pega? Ela pega todas as estrelas e soma Ah, 10, 5 estrelas, 50 2, 5 estrelas, 8 1, 5 estrelas, 1 Soma todas E divide pelo número da sua viagem E esse número é exatamente a sua nota Então, a gente fica Ah, é um número louco, é uma conta louca Não, é bem simples Eles vão somar todas as estrelas E dividir pelas viagens avaliadas E vai dar a sua nota Não tem segredo nenhum Então, procurem manter a nota alta Como? Eu vou falar como eu atendo meus passageiros aí Num próximo vídeo E é isso aí Não tem grande segredo Beleza, pesada? Primeiro os dias 4.2 Depois 4.65 Nunca baixem disso Valeu? Tudo de bom pra vocês E é isso aí